Olá gente, a paz do Senhor para todos, muito obrigado a todos vocês que nos seguem aí E nós estamos aqui em Aracaju para gravar a música, o clipe da música Ainda a Esperança Com o meu amigo cantor Wagner Rebrito E aí como a gente já vem falando, vocês seguem lá, meu amigo cantor Wagner Rebrito no Instagram No Facebook, no canal também, cantor Wagner Rebrito, você vai encontrar nas plataformas Estou feliz em estar aqui apoiando esse trabalho, esse clipe maravilhoso que vai ser E o senhor não poderia ficar de fora, o pastor Wagner sempre me acompanhou Desde o início, foi quem gravou o meu primeiro CD, eu não tinha dinheiro nenhum E Deus usou ele para me dar as canções e ainda pagar o CD lá na época, lá em 2013 Glória a Deus, Deus que toca e graças a Deus nós temos Então o senhor não poderia estar de fora desse evento Temos uma parceria até hoje, não é graças a Deus E vai ser uma bênção, uma maravilha Ainda há esperança Ainda existe esperança Ainda existe esperança, é o clipe que vai ser Hoje Isso, vamos fazer um clipe hoje Aqui na cidade de Aracaju Onde a gente vai passar Contar a história Que é a história da música Em Marcos capítulo 4, versículo 35 Que fala quando Jesus estava passando para o outro lado da margem Juntamente com o discípulo dentro do barco Que veio a grande tempestade Nós vamos contar essa história E nós vamos trazer para a história de hoje E nós vamos trazer uma coisa real Dentro do barco, a gente vai até o... Não o alto mar, mas vai sair do rio até entrando no mar Contando essa história Maravilha, vai ser forte viu Vai ser forte, a música do nosso amigo Beto Cajú Beto Cajú Está aqui também Apoiando esse trabalho E vai ser sucesso Para a glória de Jesus Para ganhar muita alma para Jesus Que Deus abençoe a todos E vai lá, curte no canal né Wagner Já tem a música Já tem nosso canal no Youtube Cantor Wagner Brito Você já pode acompanhar lá Maravilha E agora é o clipe viu Que vai ficar top Vai ficar de excelência Sim, em nome de Jesus eu creio Show de bola Obrigado pessoal, um abraço